Vamos lá meus amigos, bom dia, boa tarde e boa noite, eu tenho aqui uma informação muito importante para vocês, para todo mundo que assiste o canal, para todo mundo que vê aí os reels, os stories, enfim. O que acontece pessoal, às vezes você está desesperado atrás de emprego, está desesperado atrás de dinheiro, e aí você está na internet e começa a ver umas coisas de tipo, sei lá, consulte seu benefício, ganhe dinheiro grátis, dinheiro fácil na verdade, ganhe dinheiro sem sair de casa, isso é uma sacanagem, porque o povo está desesperado e o desespero causa atitudes inconsequentes, impensáveis no ser humano. Mas eu estou aqui para mostrar para vocês uma coisa importante a respeito disso, links fraudulentos, eu estava aqui no aplicativo Kawai, vou mostrar para vocês aqui, nesse aplicativo do Diabo aqui, que está aqui, eu estava justamente nele, bem aqui, e aí eu vi uma propaganda de um suposto resgate da Caixa pelo Banco Central. é claro que a Caixa Econômica Federal é um banco, a gente sabe, e o Banco Central ele cuida de todos os bancos, mas eu nunca vi essa parada de resgate da Caixa ou do Banco Central, tudo na mesma página, Caixa Econômica e Banco Central, nunca vi isso na mesma página. Então, os caras estão ligeiros. A propaganda que eu vi foi essa daqui. Eu vou gravar em um vídeo separado, mas vou fazer o recorte para vocês aqui, para a galera que me pediu o vídeo, para eu mostrar como que faz aqui o resgate social, eu fiz mais cedo da minha mãe, eu vou consultar o meu aqui, vou te mostrar como que é simples aqui, basicamente você vai colocar seu CPF, tá, não precisa de mais nenhum dado, eu vou ocultar aqui meu CPF, tá, não vou mostrar meu número, e depois é só tocar aqui em consultar. E aí, galera, olha só que interessante, ele vai ficar buscando aqui o benefício, e bora ver se tem alguma coisa, né? Tá aí, galera, 3 mil reais aqui para eu sacar, só vou te alertar uma coisa, eu também pensava que esses negócios tudo era golpe, mas depois que eu conferi meu nome, data de nascimento, nome da mãe ali, tudo certinho, tudo bateu, galera, é simples. E também tem uma coisa chata que me deu uma raiva quando eu vi isso aqui, mas fazer o que, né? Faz parte do governo que é essa bendita dessa taxa aqui, né? Governo é assim mesmo, né? Tem taxa em tudo, até para respirar. Então, toca aqui em sacar o benefício, galera, faz o seu aí, eu já fiz o meu, o da minha mãe, agora eu vou fazer o meu, então, tamo junto. Bom, vamos lá, gente, vocês viram que eu gravei esse vídeo pelo celular, né? Eu tô gravando pelo celular, o áudio também é do celular. Então, vocês viram, vamos lá, quais são os detalhes importantes a serem revisados aqui neste vídeo? O primeiro detalhe é que é um homem falando e a mão parece a mão de uma mulher, você vê pelo dedo, pelo formato da unha, parece assim a mão de uma mulher, tá? Você vê no final do vídeo que o áudio dele fica duplicado, então isso é um sinal de uma renderização que não deu certo, ou seja, o áudio do vídeo foi editado, foi aplicado de maneira editada. Então, fica aqui, ó, Caixa Econômica. Eu creio que o site da Caixa Econômica não esteja faltando um acento no O, né, do Econômica, né? Então, a gente vai clicar aqui para ver o que que acontece. Vamos lá? Saber mais. Vamos clicar aqui, saber mais. Aí abre essa interface aqui, né? Caixa Econômica, Banco Central do Brasil, Consulta Brasil. E aqui estão as instruções de como realizar essa consulta. Pessoal, vamos lá. Quando tinha o resgate dos valores do Banco Central, né, do Brasil, a gente não via nenhuma relação com a Caixa Econômica dentro do mesmo link e vice-versa. A Caixa Econômica não dá relações ao BCB, que é o Banco Central, dentro do seu próprio link. Isso eu nunca vi, posso estar errado, mas eu nunca vi e é de se desconfiar, é duvidoso. Então, o que a gente vai fazer? Vou ler os primeiros passos aqui. Vamos lá. Primeiro passo. Insira seus dados para realizar a consulta gratuita e saber a quantia exata que você tem disponível para saque. O que você já vê de errado nesse primeiro passo? O primeiro passo que está errado, que você vê, são a palavra consulta e gratuita, escritas em letras maiúsculas. Isso é bizarro, cara. Isso é bizarro demais. Isso é complicado de você olhar, porque, cara, realmente... Por que tem duas letras maiúsculas em consulta gratuita? O segundo passo. Aguarde a consulta ser realizada. O tempo de espera é entre 1 e 3 minutos. Tive que cortar o vídeo aí, vocês ouviram o telefone, né? Eu estou no trabalho enquanto eu gravo esse vídeo. Hoje é um dia bem tranquilo para fazer isso. A movimentação é bem pouca. Então, eu posso gravar uma boa para vocês. Vamos lá. O terceiro passo, ele consiste em realizar o saque do valor disponível para você. Então, cara, você vai pôr o seu CPF ali, vai pôr os seus dados em um site que você já começa a ser duvidoso em vários aspectos. Vamos deixar isso mais... Vamos ter mais certeza. Vamos mostrar o quão é duvidoso isso aqui. Você vai pegar, vai clicar nos três pontos no canto superior direito. E você tem a opção de copiar o link ou abrir o navegador. Eu prefiro abrir o navegador para você ver a interface do negócio também, para você ter um pouco mais de contato. Vamos lá. Você abriu o navegador aqui. É o mesmo link, tá? Lembrando que todos os ícones que tem na tela, geralmente no Banco Central ou até mesmo da Caixa, esses ícones são totalmente interativos. Você consegue interagir com eles. Você clica nele, ele vai abrir uma página inicial. Ele vai abrir alguma coisa. Tanto que no Instituto Brasil você clicou, não acontece nada. Banco Central você clicou, não acontece nada. Se você desce mais um pouco aqui, aí o que acontece? Todos os sites do governo, todos os sites do governo, eles têm que ter o .gov.br. E aí os caras colocaram o quê? Olha como os caras estão avançados. O gov.br. Aí você clica no gov.br, você não consegue interagir. Entendeu? Não consegue interagir. E aí o que você vai fazer? Talvez os termos de uso e políticas de privacidade também não dê para interagir. Pode ser que dê? Pode ser. Não dá para interagir. Não tem como interagir com isso. Então, o que vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, vamos clicar dentro dessa caixa do link onde tem esse cadeado no canto superior esquerdo, perto da casinha. E você vai olhar para o link aqui e você já vai ver que já não é confiável. Educa.net... Ô, amorzão, calma aí. Educa.net.store.site. Você vai clicar aqui e vai copiar esse link. Link copiado. Beleza. Copiou o link, você vai fazer o quê? Você vai pegar esse link que você copiou, vai abrir o bloco de notas do seu celular. Abre o seu bloco de notas. No meu caso aqui eu uso o Caller Note. E vou colar esse link aqui. Olha o tamanho desse link. Educa.net.store.site.utm.source.com.au Você pode pensar, você fala, pô, mas estava no Caller e o link é esse mesmo. Não, gente. O link da caixa não é esse, tá? Eu vou abrir agora o link da caixa para vocês aqui. Foi uma pesquisa que eu fiz recentemente para ter certeza. Caixa Econômica Federal. É o primeiro link da sua pesquisa. Você vai ver a diferença, tá? O logo da caixa, ao lado tem escrito caixa, tudo em letra maiúscula. Embaixo do caixa tem o link do site da caixa. Que começa com www.caixa.gov.br Você clicando nesse primeiro link da sua pesquisa, você vai entrar no site da caixa. E aí vamos supor, você consegue interagir com tudo. Vamos ver. Tem o Caixa Brasil aqui. Isso aqui não vai dar para interagir por conta de ser um banner. Mas você vem aqui, por exemplo. Todos esses links aqui, você consegue interagir com eles. Diferente do outro lá. Entendeu? Detalhe. Caixa Econômica Federal. Tem o CNPJ. Está toda a descrição completa aqui. Você consegue interagir com os links. Olha a ouvidoria. Interagir com o link. Ele voltou. Eu abri a ouvidoria. Está a visão geral. Está tudo aqui. Aí vamos ter aqui os números da caixa, canais de atendimento, aplicativo da caixa. Tem os links para App Store e também para Play Store. Está tudo certinho aqui. Tudo bem descrito. Você consegue interagir com muita coisa aqui. E aí vamos lá. Você vê que o link aqui da caixa, ele mudou. Vamos pegar esse link e vamos copiar, porque a gente entrou em uma aplicação, em um site. A gente entrou em uma janela dentro do site da caixa. Então esse link, ele altera. Mas o link principal é sempre o mesmo. Vamos colar esse link aqui. Eu vou dar um espaço aqui. Eu vou dar um Enter. E vou colar o link aqui. Vamos lá. independente de onde você esteja dentro do site da caixa, ou do Banco Central, ou de qualquer outro site que seja do governo, ele vai ter sempre o .gov.br. Vai ser, vamos supor, que o endereço matriz, o endereço principal é esse. Então ele nunca vai sumir. Diferente desse link aqui. Olha o tamanho desse diabo desse link aqui. Vocês acham que isso aqui é mesmo do governo? Que tem algum tipo de resgate? Não, gente. Não tem. Não coloquem os seus dados, porque vocês vão ter os seus dados aí compartilhados. Se você tem o nome limpo, já vão pegar e já vão lascar com seus dados. Se tem o nome sujo, também vão lascar. Você pensa que porque você tem o nome sujo e não vão lascar seus dados? Aí a pessoa vai preso da sua CPF. Faz uma identidade falsa no seu nome. E aí você vai ver que está com o Bel nas costas. Não sabe nem o que é, nem onde foi. Por quê? Porque usaram os seus dados para fazerem falcatruas. Então, lembrando, pessoal. Tome muito cuidado. Mas muito cuidado mesmo com o que você vê na internet. Nem tudo que está na internet é verdade. É sempre bom você pesquisar. Não sai colocando os seus dados onde você não deve. Agora eu vou fazer um pequeno teste aqui. Vou fazer um pequeno teste aqui. Vamos lá. Aqui nesse negócio aqui, eu vou tentar colocar um CPF para ver o CPF falso, para ver se os caras, sei lá, para ver se os caras, se isso aí vai cair no mesmo valor que estava lá. Vou clicar o número aleatório aqui, 874.332.897, barra 61, um exemplo. Dato de nascimento. Vou pôr uma data aleatória aqui. 12, deixa eu ver aqui. Vou colocar uma data bem zoada. 12 do 13. Vamos ver se vai dar certo. De 1850. Vamos ver aqui se esse negócio dá certo ou se vai dar erro. Vamos ver como é que está a tecnologia dos caras. Vamos lá. Olha só. Ele está consultando. Ah, olha aí, cara. Tem até 20 mil. Mais de 37 milhões de brasileiros começaram a semana investigando se tem algum dinheiro esquecido em alguma conta de banco. Apenas 36% dos brasileiros que têm direito a sacar valores esquecidos no sistema financeiro. Esquecidos no sistema financeiro. Fizem a retirada do dinheiro. As metais são 11 bilhões. Continuamos nos bancos. O banco central abriu o site. Você tem algum dinheiro esquecido em conta de bancos. São 8 bilhões de reais. Mas até o vídeo deles aqui não fala de caixa econômica. Fala do banco central. Depois o governo criou o sistema para as pessoas recuperarem o valor esquecido nas contas. A quantidade de dinheiro que ainda... E a respeito desses perfis aí, pessoal. Muitos não são reais. Ou podem ser comentários até de outra publicação. Então tem que ficar esperto. Importante, amigos. Os valores a receber é pelo banco central e não pela caixa. Tá consultando aqui. Vamos ver o que tu vai aparecer. Acho que ia ajudar. Ah, tudo é possível, né? Dá pra ajudar em tudo. Fazer uma compra, né? Pagar um aluguel. Pagar uma pensão, né? Segundo estatísticas do banco central, até abril, tinha um total esquecido. E eles colocam esses vídeos aí que são de reportagens reais para que a pessoa se sinta mais segura e continue se iludindo cada vez mais de que vai receber algum valor por esse site fraudulento. Posso se dar autoridade monetária aguardando o resgate. Ó, eu coloquei um CPF mó nada a ver aqui, ó. Tem 5 mil reais para receber. Nasce em 1850. Olha aí, gente. Olha aí o golpe aí, ó. Olha o golpe aí, cara. Digite só a chave PIX para realizar seu saque. A chave PIX, vou colocar um número aleatório aqui, ó. Um CPF 123.345.567-89. Ó, sacar agora. Vamos ver até onde vai isso aqui. Enquanto isso, vejo outras pessoas que também realizaram seu saque. Me salve, galera. Eu quero agradecer ao pessoal da consulta brasileira. Porque assim, eu nem fazia ideia que tinha o dinheiro retido lá. E assim, foi muito fácil de resgatar graças a vocês. Eu consegui resgatar ali uns 1.320 reais no PIX. E é muito grande a possibilidade de, enquanto você está aguardando essa busca do site, eles estejam realmente buscando seus dados para usá-los. Eu vou até sair fora, né? Eu vou até sair fora, porque isso aqui é perigoso pra caramba. Sai daí. Eu não vou ficar abrindo isso aqui, não. Porque eu tenho amor aos meus dados e também tenho amor à minha vida. Ou seja, meus amigos, a lição que aprendemos hoje é... Não fique clicando em qualquer porcaria que você vem achando que é verdade. Não é verdade. E eu falo com muita tristeza que é algo inadmissível. E na era da tecnologia, no acesso às informações na internet que temos hoje em dia, é inadmissível que as pessoas ainda caiam nesses golpes, cara. Não dá pra aceitar. Então, cara, pelo amor de Deus, me dá a imagem aí, me dá a imagem. Para de clicar em mim que é frangulento, porque a tendência é você ser enganado e seus dados serem totalmente utilizados por marginais. É isso aí. Um grande abraço. Deus abençoe você. Se você gostou, se inscreva e ajuda a nós aí. Me ajuda aí, me dá a imagem. E qual será a sua intenção?